E aí galera monstro, tô de volta aqui no canal e dessa vez eu vim trazer outro vídeo foda, porque como sempre mano, eu tento revolucionar o vídeo e não se preocupa não, meu fone já tá chegando então vai acabar esse áudio ruim do carai e é isso, eu vou fazer um unboxing dele logo ou menos quando ele chegar, não sei porque demanda essa porra, mas hoje eu vim falar de um site top, mano eu vim falar de esse site aqui que é o CSGO Live e eles falaram que se muita gente entrar com meu código, cadê meu código, primeiro eu tenho que entrar na Steam, lógico que são sons, deixa eu entrar aqui, logar aqui rapidão na Steam, que se muita gente usar meu código no CSGO Live, mano, eles vão dar skin, vai me fazer um sorteio gigante pro canal, cadê afiliados aqui ó, esse é meu código, eu vou deixar o link do site, meu código na descrição aí, mano, então compartilha aí o código e tal, porque se bastante gente entrar e usar o código, vai ser, vai ter um sorteio foda de skin no canal e vocês vão gostar, mano, então passa meu código aí, só você entrar aqui no site, você vai ganhar 50 centavos, eu acho, pra vocês poderem abrir caixa, e tem muitas caixas aqui, galera, vocês podem criar caixa, tem as caixas oficiais mesmo que vocês podem abrir aqui, ou a caixa da galera aqui, tem a caixa do, pra quem gosta de trim, do Dazed, tem a caixa, bicho, tem um monte de caixa aqui, vocês escolhem aqui, e sem falar tem mais lugar de caixa também, aqui eu tomei perdido aqui ainda, mas aqui ó, aqui tem mais lugar também, você abre caixa, tem essas, tem as oficiais, tem caixa nova, personalizada, então, a minha caixa que eu criei, eu criei uma de 300, galera, se alguém for milionário aí, abre essa caixa aqui, pelo amor de Deus, é 50% de ganhar carambit, 50% de ganhar o que? Uma Alpagrad Safari, uma Alpagrad Safari testada em campo, se alguém for milionário aí, abre essa caixa aí, mas é isso galera, compartilha meu código aí, entra aí, tenta ganhar, abrir uma caixa aí na sorte, 0,50%, eu acho, não tenho certeza, mas, é isso daí. E aí galera, monstra, to de volta aqui hoje, pra começar, numa nova série, mas eu vou dizer, tipo assim, um novo estilo de vídeo, como assim, não vai acabar a série do inventário, relaxa, tem muito inventário pra fazer ainda, que o povo pediu muito, muito mesmo, não to dando nem conta de postar os vídeos dos inventários que o povo ta pedindo, relaxa, mas, eu tive o, eu tive não né, comentaram um vídeo, comentaram lá no vídeo, não lembro que vídeo que foi, pra mim trazer uns vídeos mostrando algumas facas baratas e bonitas pra se comprar, tipo, de um certo valor. Eu vou começar primeiro com 200 reais, que vai ser o vídeo de hoje, facas até 200 reais pra comprar, vou mostrar umas 4, 5 facas, por aí, que eu acho, na minha opinião, eu acho bonita, e compensa comprar, porque é bonita, entendeu? Então, eu vou ta mostrando. Bom, é, acho que é só isso que eu queria falar, só isso, lembrando, meu trade URL, pra quem quiser me mandar skin, ta aqui na descrição, e minha skin também ta na descrição. Então, dá uma passadinha lá e me doa qualquer coisa lá. Bom galera, primeira flaca, primeira flaca, primeira faca é uma Flip Gratis Safari, lembrando que nenhuma faca dessas é start, são tudo normais, é uma Flip Gratis Safari, acho ela bem bonita, mano, tipo, eu, a Flip é uma das facas que eu mais curto, a Flip M9 são praticamente minhas facas favoritas, depois vem a Karambit, então, tipo, até a Flip Scorped, que é aquela braza lá, eu acho ela bonita, apesar dela ser feia pra caramba, mas, essa daqui, ela é bonita, mano, porque, e é uma pouco usada, ela custa 180 reais, 184, por aí, vou prestar na descrição aí das facas, e, como ela é pouco usada, ela vai estar nessa condição aqui, não vai ter risco nenhum, ou seja, ela vai estar bem bonita, e pra quem quer ter uma facinha pra jogar aí, faz um inventário de 400, que logo menos vai ser o vídeo do inventário de 400, uma facinha de 200, mais 200 de inventário, ou se não, uma facinha de 200, mais 100 de inventário, que vai sair o vídeo do, que saiu o vídeo já, já tem um vídeo no canal do inventário de 100 reais, então GG, mano, vocês decidem aí, essa é a primeira facinha, Gratis Safari, bem bonita, mano, curti muito ela, e, ela é bem baratinha, por ser bonitinha assim, ela não é tão chamativa, ela é simples, mas, ela é uma das facas Gratis Safari mais bonita que eu acho, na minha opinião, claro, e, eu achei ela bem bonita, então, é isso, próxima facinha, bom galera, a próxima faca aqui, é uma que eu tava até, praticamente, ontem, eu acabei trocando, é uma Adaga Sombria Aço Azul, mano, pra quem acha Adagas feia, na moral, compra uma e começa a jogar, eu particularmente achava ridículo, o taco da SK tinha uma, e eu via, assistia as partidas e via ele jogando, eu achava ridículo, eu falava assim, mano, como ele consegue usar essa faca tão feia, não sei o que, aí eu fui lá e acabei pegando uma, que eu fiz um vídeo do inventário de 200 reais, foi uma Adaga, eu falei assim, vou pegar uma pra ver como que é, peguei, mano, mano, na moral, é muito top Adagas também, mano, ela é muito top, porque tipo, você tá jogando de AK, e você sai pulando com ela assim, não sei, mano, ela é muito legal de jogar, e é uma Aço Azul testada em campo, eu acho, não sei, bem desgastada, alguma coisa assim, ela não muda a qualidade dela, de veterano de guerra até nova de fábrica, ela não muda, é uma faca bem bonita, chama, não é aquela, ela chama atenção por ela ser duas, e muita gente nunca ter visto ela, então ela acaba chamando bastante atenção, porque muita gente conhece só a M9 e a Kranbit, então ela acaba chamando atenção, eu acho ela bem bacana, bem bonita, ela custa cerca de 180 reais também, 170 por aí, bem barata e bem bonita, então, próxima faca, bom galera, essa é a próxima faca que eu escolhi, é uma Hutzman, ou faca do caçador, máscara urbana, ela é uma faca bonita, tipo, ela não é aquelas facas igual a Bowie, Bowie, sei lá como fala, que é grandona, ela é uma faca bem bonita, e ela tem um giro de rodar na mão, eu acho ela bem mais bonita que a Gutsch, eu prefiro bem mais essa, essa, faca do caçador, máscara urbana do que a Gutsch, na minha opinião, muita gente prefere a Gutsch, mas eu prefiro essa, ela é bem bonita, essa faca custa cerca de 160, 170 reais, eu acho, na minha opinião, na minha opinião não, se eu não me engano, 170 reais, eu acho, tá na descrição, hein, dá uma conferida aí, então, mano, ela é bem bonita, vamos supor, você tá jogando de AWP aqui, você dá um tiro, a hora que você recua, ela vai tá, tipo assim, mano, ela já vai dar uma girada na mão, monstro, então ela é bem bonita essa faca, curti muito ela, nunca tive uma dessa, nunca joguei com uma Hutzman, mas acredito que ela seja bem bonita, e ela é legalzinha pra jogar, só por eu ter pegado ela aqui pra mostrar, já tive uma base de como ela seja, tá ligado, então eu acho ela bem bonita, próxima faca, bom galera, essa é uma Falkion, grade safari, quem tava usando uma esses dias era o Widow, aquele youtuber português lá, que tem uma hall lá, que custa 70 milhões lá, que tem dois Titan, mas... então, particularmente, o que eu tenho a dizer dessa faca? Eu não gosto dela, eu não gosto da Falkion, é a faca que eu menos gosto, é a Falkion e a Gutt, são duas que eu particularmente não quero ter, se tiver, tipo, vai ser só pra comprar teu inventário, ou porque eu ganhei, alguma coisa assim, mas, tipo assim, eu não curto a Falkion e muito menos a Gutt, mas, tipo, eu posso a qualquer momento pegar uma e tal, que eu vou usar sem problema, mas não é a faca que eu curto, mas essa é bonita porque a Falkion, ela é bonita porque ela não tem muito desgaste, ou seja, se você pegar uma dessa veterana, veterana não, mas galera, mas se você pegar uma dessa testada em campo, o desgaste dela vai ser bem pouco, e uma dessa custa cerca de 140 reais, tipo, é muito barato, então, ou seja, você faz um inventário de 10 reais que já tem no canal, mas, se não tiver, não sei se vai ter, não sei se já vai ter saído o inventário de 10 reais no canal, mas se não tiver, vai sair ainda, aí você coloca 150 na Steam, compra a faca de 140 e faz na verdade 10, não, GG, ou seja, é brincadeira essa parte, mas, ou seja, não é a faca que eu gostei, tipo assim, pela skin ser bonita, a faca em si eu não gosto, mas a skin dela, tipo, ficou bonita por ser Grades Safari, ela ser bem simples, ela ficou bonita, não ficou igual muitas facas, igual a Grambit, a M9, eu não acho elas tão bonitas na Grades Safari, enquanto a Falcon, enquanto a Flip, que eu já mostrei, mas, tipo assim, ficou bonita, é, ficou bonita pra quem curte, mano, porque eu não curto o Falcon, então, não tem nem muito o que falar, mas, tipo, das que eu trouxe no vídeo, a que eu pegaria mesmo seria a Flip ou a Adagas, aquela Adagas que eu mostrei, uma passada, acho que foi, ou seja, mano, tipo, fica a seu critério, mas, pra quem curte esse tipo de faca, ou seja, não curte Adagas, não curte Flip, nem Huntsman, compra uma dessa, mano, tipo, ela é bem barata e ela é bonita, a skin dela em si é bonita, mano, então, fica a seu critério aí. Bom, nesse vídeo só vou trazer 4 facas, galera, eu trouxe essas 4 só, pra mostrar pra vocês, ó, tipo, pra ver se vocês vão gostar desse novo estilo de vídeo que eu vou fazer, tá trazendo agora, tipo, pode ser, tipo, nossa, tô falando só tipo, 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 mais um exemplo, vocês comentam aí, traz 5M4 a 4 até 50 reais, aí eu vou estar pesquisando e trazendo num vídeo, tá ligado, ou seja, eu vou estar fazendo skin específica agora, um vídeo falando sobre essa skin específica, não só entre, tipo, um inventário completo, mas, tipo, só entre uma skin, por exemplo, tem gente que só joga de alp, não quer ter skin de faca, não quer ter skin de nada, porque ele é bom de alp e só quer jogar de alp, por exemplo, tem muita gente de competitivo que eu já encontrei que é assim, é bom mesmo, a pessoa vai depositar 100 reais nesse skin, ela quer comprar uma alp, aí, tipo, ela não conhece muito sobre skin, aí, pra isso que eu vou, pra isso vai estar o vídeo abrindo a mente da pessoa, mostrando aquelas skins perfeitas, porque aqui nós só traz qualidade, bom, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da, da, da novidade que eu tentei trazer aqui, mostrando, né, esses inventários de faca aí, mas, mostrando inventário de faca foi boa, mas é isso daí, espero que vocês tenham gostado, comenta aí embaixo mais opção, tipo, preço de faca, ah, traz faca até 50 mil reais, até 50 mil dólar, até mil dólar, até mil reais, até 500, até 100, até 100 não dá, né, porque não tem faca de 100, até 200, até, 200 já tem, carai, pô, eu sou burro demais, até 500, até 700, 600, 800, mil, 1.200, 2.000, caramba de rubi, caramba de safira, pau no cu e tal, então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, mostra aí embaixo, compartilha o vídeo que nós estamos crescendo muito, então, para que continuamos assim, e é só isso, é nóis, valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.